Eu sei que a minha mãe é muito maravilhosa, Alia, vou te falar. A minha mãe é de uma cidade, pra quem não sabe, eu sou do interior, então a minha mãe é de uma cidade pequena. E sempre foi tão à frente do tempo dela, sempre que a gente com tanto amor, talvez um dos maiores ensinamentos que a minha mãe tenha me deixado na vida, é o amor, assim, é ter amor pelas pessoas, é ter amor pela vida, é ter amor pelo que a gente faz, é tratar as pessoas com amor, porque eu fui criado com muito amor. E a maneira como eu encontro de tocar as pessoas é através do amor também, porque foi assim que eu recebi, é assim que eu passo pra frente. E eu acho que a gente só faz a diferença na vida das pessoas, independe de qualquer âmbito profissional ou pessoal que tu vai entrar, a gente só consegue entrar na vida dos outros através do amor. Então eu quero deixar aqui explicitamente, talvez se eu nunca falei abertamente, dizer pra minha mãe que eu sou infinitamente grato, e se eu pudesse vir em outras vidas, escolher mil vezes, eu escolheria mil vezes ser teu filho. Eu acho que foi um presente de Deus te ter na minha vida. E se eu tô aqui fazendo a diferença e querendo fazer a diferença, é porque tu é a base, a estrutura de tudo, e eu sou muito feliz em ser teu filho, e eu sou muito orgulhoso de te ter como mãe.